Música De onde partiu a ideia de vocês fazerem esse grafite hoje aqui? Poxa, eu recebi um e-mail chamado Pray to Japão, que é Reze pelo Japão Aí eu pensei, poxa, alguém vai fazer um evento massa, spray pelo Japão Aí depois eu fui ver, não era isso, era Reze pelo Japão Eu, poxa, isso é um chamado Aí comecei a reunir a galera, e aí virou um trabalho coletivo, né? Quantos dias você teve pra preparar, assim? Uma semana Uma semana? Uma semana Logo depois do terremoto, então? Eu que falei Logo depois do terremoto, aí começou a gente mobilizar E aí, uma semana mesmo, de segunda pra cá E o que você acha de conseguir mobilizar as pessoas, assim, em prol de uma causa como essa? Eu acho que tá cada vez mais fácil mobilizar as pessoas pra coisas boas E pra mim, pessoalmente, foi bom, porque essa semana eu vi várias coisas sobre... Que eu nem imaginava como um brilhante nuclear aqui no Brasil E várias coisas muito também, né? Sobre o nuclear, sobre esse perigo que tá aí Também a poluição que, consequentemente, causa terremotos Qual a importância de chamar a atenção das pessoas pra essa questão da energia nuclear? É que, se a gente ficar brincando muito, deixar acontecer, logo logo vai ser espreite o Bahia Em algum lugar do mundo, alguém com pena da gente que explodiu uma cozinha nuclear aqui do lado Que é tipo até, né? Que a gente tem mãozinha, quer dizer, uma mina de urânia radioativa É, imagina, daqui a pouco, sei lá, na China, no Japão, pode alguém tá fazendo espreite o Bahia Será muito triste Você acha que o grafite tem a capacidade de fazer as pessoas refletirem respeito dessas questões? Sim, com certeza Com certeza, com certeza, porque são mensagens diretas e mensagens com arte A população já aceita o grafite como uma forma de alegria, de felicidade Então, eu acho sim que é válido Vocês estão contendo com o apoio de alguma... De ninguém Ninguém? É uma força coletiva aqui Formiguinha, um ajuda o outro, um ajuda o outro, um compra um pão Um compra... um vem filmar, um pinta, um traz spray Quantas pessoas você conseguiu mobilizar? Não tenho como... Dimensionar É, dimensionar, ainda tá muito cedo, hoje choveu, acredito que de tarde vai faltar muro Vocês vão partir para outros muros? Para outros muros, para o muro da frente já, já tô pensando em partir para o muro da frente Qual é seu nome? Júlio Costa Júlio Costa, valeu Sou da Nova Resórden Beleza Falaram aquele ali, por um ali, que ele também tá na organização Oi? Tá Oi, é nosso Tchau